O lançamento foi no auditório do Centro de Inovação de São Lourenço. Contou com a presença de várias autoridades e empresários para o anúncio do pacote de obras no município. Entre as obras está a segunda etapa da revitalização da Praça da Liberdade. Com a ordem de serviço assinada, os trabalhos iniciam nos próximos dias. A praça, ao lado do Centro de Comercialização Agrícola, contempla novas áreas de convivência, ampliação da pista de caminhada e implantação de uma pista para esportes radicais. O lago que aparece nas imagens será feito numa terceira etapa da revitalização pela Prefeitura. O pacote de obras, que inclui também pavimentações, se aproxima de 50 milhões em investimentos. O contorno leste ligando a SC 480 até a PR 158, entre São Lourenço do Oeste e Vitorino, é uma demanda de muitos anos da comunidade. O prefeito de São Lourenço assinou o edital do processo licitatório de mais de 27 milhões recursos do governo do estado de Santa Catarina. Já o trecho do Paraná deverá ser viabilizado por Vitorino. 27 milhões só do contorno leste, contorno viário, anel viário, que vai fazer com que São Lourenço tenha logística, vai desenvolver a cidade, cria um novo patamar para o nosso município, de desenvolvimento e de crescimento. Além de obras de pavimentação asfáltica no município, enfim, parques ambientais. O contorno leste vai favorecer empresas instaladas às margens da SC 480 e tirar o tráfego de caminhões do centro da cidade. De um lado nós temos o município com a divisa com o bacio do Rio Macaco, o manancial que abastece a cidade, ou seja, está proibido construir em razão do plano diretor. De outro nós temos a divisa com o Paraná, ou seja, estamos limítrofos. E no sul, a divisa com o novo horizonte, a área industrial também limita, ou seja, nós só temos o leste para crescer. Nós estávamos espremidos nessa região. E o crescimento você faz como? Você faz com infraestrutura, com asfalto. Também foi assinado o edital de processo licitatório para pavimentação em concreto de uma rua, no bairro Cruzeiro. Ações em parcerias entre o governo do estado e o município, principalmente na malha viária. É um momento que Santa Catarina vive, que a nossa região do extremo oeste vive, que ele é um momento único. Nós nunca tivemos tanto recurso e um olhar tão importante para a infraestrutura da nossa região, porque o nosso estado depende exclusivamente do transporte rodoviário. Tudo que nós produzimos aqui para poder fazer exportação ou para sair para fora do estado, depende das rodovias. E quanto mais o governo olhar para a infraestrutura, mais agilidade para o transporte e, com isso, o crescimento das indústrias é maior. O representante do governador também falou sobre as obras das rodovias. Licitações devem ser feitas em abril. A SC163, de São Miguel do Oeste e Itapiranga, que a gente está fazendo um trabalho grande de manutenção. A SC160, principalmente o trecho do município de Bom Jesus do Oeste, a Pinhalzinho. E a SC305, o trecho de Campoerê, a São Lourenço. E agora a gente tem a felicidade de saber que dentro do mês de abril vai para a licitação essas obras. E vai ser uma obra estruturante, não só uma recuperação. Vai ser uma obra feita em pavimento rígido, vai ser feita em concreto. É uma garantia de pelo menos por 20 anos. A SC305 é uma reivindicação antiga. Porque a cada chuva que dá, a gente não sabe de que forma atuar nela. Porque não tem mais como você fazer manutenção. É uma rodovia que ela se encontra num estado muito crítico. Você tapa um buraco, abre outro. Se você passar por ela hoje, vai encontrar o caminhão fazendo manutenção e sabe que até a próxima chuva vai ter problema de novo. Então, graças a Deus e há muito esforço e a prioridade do governo para a nossa região, essa obra vai sair do papel.